Fábio Novo, ele se manifestou. Até na semana passada um telespectador perguntou para a gente, cadê Fábio Novo? Eliezer foi atrás e trouxe aqui para a gente. Fábio Novo se manifestou contra essa possibilidade de reaproximação entre o PT e os progressistas. Eu não vou mudar de discurso apenas por ser oportunista de poder ou plantonista de poder. Então eu não estarei no plantão do poder. Então esse discurso é o discurso da coerência. Me mantive durante quatro anos de oposição ao doutor Pessoa, serei quatro anos oposição ao doutor Silvio. Não serei oposição à Terezinha. Mesmo o PT alinhado em Brasil? Bom, você está dizendo isso. Isso não aconteceu. E eu já adianto a minha posição. Eu sou contra essa posição. Nós não precisamos disso. Eu quero lembrar aqui que o senador Ciro Nogueira traiu o presidente Lula, traiu a presidenta Dilma, traiu o governador Wellington Dias. Olha, foi duro com o Ciro, chamando o Ciro de traidor. Alguém que segundo o Fábio Novo traiu Dilma, a questão do impeachment. E para o Fábio Novo traiu Lula também. Ou seja, para ele é um traidor do PT, né? Sim. O deputado Fábio Novo esteve na linha de frente nesse confronto entre PT e progressistas ou aliados, especialmente aqui na eleição em Terezinha. Então seria estranho se agora, basicamente após a eleição, há pouco tempo, ele já aceitasse com naturalidade uma aliança como essa. Ele, pelo contrário, resgatou o histórico de, digamos, divergências que ele chamou de traições do progressista, do senador Ciro, para com o PT ou lideranças nacionais de grande expressão, como o presidente Lula, ex-presidente Dilma, o ministro Wellington Dias. Fábio Novo deve ficar entre os não compactuantes, os insatisfeitos, caso essa aliança realmente se consolide em todo o país. Agora o Wesley é praticamente uma voz, nessa questão, até meio isolada dentro do PT, porque eu vi até Dudu dizendo que não tinha problema, Franzé, todo mundo avaliando que não tem problema nenhum. Mas Fábio foi bem direto, né? Mas é importante dizer o seguinte, que todos eles estão falando em uma perspectiva nacional. Sim. O que Fábio Novo está analisando, talvez, é uma perspectiva local. Eu vou dizer que não precisa do progressistas, mas a questão, ele sabe, como político e como comunicador, melhor do que eu e que nós três aqui, melhor dizendo, é que a nível nacional o progressistas é importante para a governabilidade de Lula? Sim. E se tiver que trazer mais cabra ou mais cabrito, vai acontecer, independente da posição de Fábio Novo ou do Piauí. E aqui, como é que fica? É aquela história. Sempre a verdade é descontente. Não se tem uma medida como essa que vai todo mundo a bater palma, tanto num partido como no outro. Porém, se realmente for colocado goela abaixo, vai descer. Nem que seja na marra, mas vai. É, e Fábio Novo vai ter que, assim como todos, se adaptar à nova realidade. Você ouviu aqui dentro desse estúdio, uma pessoa dizer o seguinte, Cid Nogueira já está bastante animado com essa possibilidade. Ou vocês ouviram ou eu ouvi sozinho? Com certeza, todo mundo ouviu aqui. A gente só não pôde e foi gravar para a repercutir. É, foi em off, foi em off. Dá para a gente mostrar o Fábio Novo falando também sobre a condenação, né? Ele gerou polêmica no fim de semana. Ele se manifestou nas redes sociais após ele ser condenado a pagar uma multa de 53 mil reais por ter associado Silvio Mendes a Bolsonaro em uma pesquisa não registrada. Teve reações de Joel Rodrigues? Vamos ouvir, então, a posição de Fábio Novo. Eles enganaram a justiça eleitoral. Eles enganaram a justiça eleitoral dizendo que não queriam que associasse o nome do senador Ciro ao doutor Silvio e ao Bolsonaro. Ora, depois da eleição ficou tudo comprovado que o que eu disse era verdade. Então é uma multa injusta. Então eu precisava desabafar e dizer o que eu disse. Como cidadão, não posso me calar diante de uma injustiça como essa. Se eu vou pagar uma multa porque disse que não podia associar o nome do senador Ciro ao doutor Silvio e ao Bolsonaro, todo mundo sabe que o senador Ciro apoiou o doutor Silvio. É ou não é verdade? É, Fábio Novo mantendo a posição do que ele usou nas redes sociais no fim de semana, apesar de toda a repercussão, o Joel Rodrigues foi defender os progressistas ali, e o Silvio Mendes, né? Exatamente, porque formalmente, abertamente, não houve essa aliança entre Silvio Mendes e Bolsonaro especificamente. Claro, o progressistas de Ciro Nogueira fez parte da eleição de Silvio Mendes e já tem aí grandes espaços garantidos no primeiro escalão da próxima gestão da prefeitura de Teresina. Mas objetivamente não se juntaram nos palanques Silvio, Ciro e Bolsonaro. Bolsonaro sequer viu a cidade de Teresina ou fez declarações pró-Silvio Mendes. Eu acredito que a condenação, o julgamento da justiça eleitoral partiu desses fatos, dos fatos formais da campanha política. Então, em tudo se faz discurso. O deputado Fábio Novo ficou de parcelar essa multa, viu, Lídia? Aqui, colocando essa informação a mais. Vai pagar por parcelar. É, sim, vai parcelar. Pesa o enoçamento do deputado, será? Pesa, pesa, viu? Mas vai pagar. É, é importante apagar, né? Não adianta não. Diga-se de passagem, talvez essa história de Bolsonaro, aliado, colado, ah, mas eu não disse desse... Enfim, talvez seja só a questão da hermenêutica. A ciência da interpretação. É, só que a hermenêutica, nesse caso, deu bem na titela dos deputados. 53 mil, até para o deputado estar pesado, ele vai parcelar aí a multa. E aí, já está. E aí, já está.